Sabe, dizer que não é o Brasil que precisa de dinheiro, não é a Coloma que precisa de dinheiro, não é a Venezuela, é a natureza que o desenvolvimento industrial ao longo de 200 anos poluiu, que está precisando que eles paguem a sua parte agora para a gente recompor parte daquilo que foi estragado. Então é a natureza que está precisando de dinheiro. Nós vamos para a COP28 com o objetivo de dizer ao mundo rico que se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro, não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar.